Olá, o meu nome é Diogo Fernandes e eu interpreto o Fernando Reis na Revolução Sem Sangre. É um rebelde, não aceita ordens que quando lhe dizem uma coisa ele vai fazer o oposto. Tudo aquilo que implica ter que seguir a ordem ou seguir a linha, ele é aquele que se desvia. O filme é composto por vários núcleos e o meu principal é o Tomás e o Miguel, que são parceiros da tropa, são camaradas, são irmãos, são amigos, para a vida na verdade.